Olá pessoal, tudo bem? A gente está começando mais um Padoca Digital. Estou com o meu amigo aqui, Sérgio Antunes. A gente já fez uma Padoca Digital com o Sérgio a respeito de criptomoedas, criptoativos, falamos sobre tecnologia, sobre blockchain. Foi muito interessante e ficou a promessa dele voltar. E voltou! Como prometido, o Sérgio está aí com a gente de novo. Para quem não conhece, eu vou rapidamente apresentar. O Sérgio, ele é engenheiro eletrônico pela Mauá. Ele tem o MBA em administração pela Fundação Getúlio Vargas e também o MBA em Finanças e Private Banking pelo IBMEC. O Sérgio, ele é um entusiasta na área de tecnologia, de blockchain, de startups. Então hoje a gente vai falar também nessa linha aí, que é até uma continuidade das criptomoedas, a gente vai falar sobre tokenização. Você sabe o que é tokenização? Hoje o Sérgio vai, nesse bate-bola aqui, a gente vai ver como que o mundo vai evoluir e já está evoluindo para tokenizar ativos, para tokenizar coisas. E vamos lá, sem mais delongas, vou passar para o Sérgio aqui. Sérgio, está contigo, meu amigo. O que é tokenização? Tiago, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Acho importante, irmão, o tópico mais importante, seguindo a nossa linha na semana passada, quando a gente começou a falar um pouquinho sobre blockchain, né? E que é essa tecnologia aí que está vindo de forma silenciosa e vai revolucionar nossas vidas, né? Mas antes de falar a fundo o que é um token, vamos dar um exemplo simples, né? Seguindo a linha do que a gente discutiu na semana passada, né? Então, assim, a gente começou a comentar sobre o Bitcoin, que é o que todo mundo conhece, os tipos de moedas que foram criadas, que são moedas digitais, né? E o que está por trás dessa moeda é a tecnologia que se chama blockchain, que eu recomendo que todo mundo entenda um pouquinho, porque em termos de tecnologia é uma grande evolução aí que a gente está tendo no mundo, né? Associado à digitalização e ao mercado financeiro. Para falar um pouquinho de token, né? Eu acho que é interessante a gente fazer um comentário e tentar mostrar de forma simples o que é isso, né? Então, a gente poderia estar imaginando que a gente está indo numa festa junina no clube, né? E quando a gente chegar nessa festa junina no clube, a gente quer consumir. Mas existem vários riscos de você ficar manuseando o dinheiro dentro da festa junina, porque tem que ter troca de dinheiro, tem que armazenar isso, é aquela bagunça que tem que... Você tem que ter um cofre, teria que ter várias formas. Então, qual que é o conceito que se fizer no passado? Você cria-se o banco, né? Que é onde você vai chegar e vai trocar o seu dinheiro real por um papel moeda, né? E esse papel que tem lá escrito, eu la faço 20 reais, 10 reais, 5 reais, 2 e pouco, o que seja, é o dinheiro que você vai usar para fazer compras e se divertir dentro da festa junina, né? Então, isso é um token, né? Como é que você faz para pegar esse token específico e trazer ele para o mundo real? Porque esse é o grande conceito, isso é o que a tecnologia de blockchain e as criptomoedas vão acabar trazendo e é o que a gente chama de uma stablecoin ou uma STO, que é o que nós vamos detalhar um pouquinho mais do que vem a ser esse termo, né? Que a gente chama Security Token, né? Então, assim, basicamente é isso, né? Daí, o que acontece? A gente hoje pode... Desculpa a gente perguntar, Sérgio, só para, acho que para todos ficarem com o conceito, ou seja, o ingresso, o ingresso é um stablecoin, por exemplo, perdão, é um token, ou seja, na hora que eu vou a um show, aquele ingresso que eu tenho na mão é um token, não deixa de ser um token, é uma representação que me dá a credencial para eu poder entrar no show. Perfeito. Na verdade, sim, o que você está fazendo? Você está criando uma referência de algo que não tem valor em algo que tem valor. Isso, basicamente, é o que a gente chama de securitização, né? O que é um ativo securitizado? É você pegar algo que não tem valor e linkar ele de forma segura com algo que tem valor. Então, aquilo que não tem valor começa a ter valor, né? Então, voltando um pouquinho ao exemplo da festa junina, né? Quando você pegou aquele papelzinho que está escrito lá, festa junina do Clube A, o que é aquilo? Aquilo só vai funcionar dentro do Clube A no ano de 2019, então, em 2020, pode ser que não sirva, entendeu? Então, aquilo é um token específico para aquele ponto. Daí, até fazendo um comentário, e se eu quiser ir em uma outra festa junina? Eu posso, talvez, expandir esse papelzinho. É o seguinte, ele vale para qualquer festa junina dentro do Estado de São Paulo. Então, você pode sair usando onde você quiser. Ah, eu quero estender mais ainda, eu quero que ele valha por cinco anos. Então, ele está no ano de 2019, ano de 2020, blá, 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 blá. Então, assim, eu vou aumentando isso. Até que ponto eu posso chegar? Ao ponto de, de repente, você dizer o seguinte, eu quero que esse token valha para eterno e você pode comprar em qualquer festa junina, ele tem valor e não inspira. Daí, a gente começa a chegar no que é um ativo digital, até dando um exemplo do que é um fundo imobiliário, né? Quer dizer, o que é um fundo imobiliário, né? Quer dizer, você tem condição de comprar um pedacinho de um imóvel sem precisar sair de casa, sem precisar passar no cartório, verificar se o imóvel tem problemas, verificar todo esse ponto. Então, assim, quem cria o fundo tem essa obrigação de estar de acordo com a CVM, que vai dar segurança jurídica, que vai fazer toda a regulamentação, etc. E sem precisar comprar todo o imóvel, né, Sérgio? Isso que é mais legal. Ou seja, por exemplo, se eu quiser ser sócio de um shopping, eu compro cotas desse shopping. Ou seja, eu não tenho dinheiro para comprar um shopping, milhões. Mas eu tenho, sei lá, 10, 20, 30 mil que eu posso colocar ali e comprar cotas desse shopping. Eu sou sócio daquilo ali, onde eu vou ter valorização daquela cota, onde eu vou receber dividendos por isso, e aí vai. Sabe o que é uma coisa interessante que eu estou lembrando agora? Porque, assim, o blockchain, a gente diz que é a democratização das coisas, né? Quer dizer, é uma tecnologia que vem para democratizar. Em vários sentidos, a gente pode detalhar depois o que vem a ser isso. Mas imagina o seguinte, num passado, para você ser sócio de um shopping, você tem que ter alguns milhões no bolso e para poder participar desse grupo seleto e pequeno de pessoas que investem num shopping, entendeu? E daí eles vão alugar as lojas e vão receber dividendos associados a esse grande projeto, né? Quando você democratiza, o que você faz? Você pega aquilo, divide em várias partes e hoje você pode comprar uma cota, que é uma parte do shopping, por 100 reais. Então, assim, você vai ganhar o dividendo associado a esses 100 reais, mas isso já começa a ter pessoas a níveis, em um nível inferior, tendo condição de participar de projetos que antigamente eram poucos que podiam participar. Isso é uma tendência global, todo mundo vai poder participar disso, a gente está vendo essa revolução financeira, né? Esse mercado financeiro, onde você, no futuro, vai poder investir dinheiro nos Estados Unidos, em outros países, de uma forma mais simples e mais fácil, coisa que antigamente era para poucos, né? Então, esse é o ponto. Gostei do ponto que você falou, Sérgio, porque você falou de democratização e capilarização, né? Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou democratizando aquilo lá, ou seja, chegando aonde talvez, onde antes não chegava, eu capilarizo, eu aumento, ou seja, eu faço um spread naquele negócio que atinge locais onde, talvez, sem o token, eu não chegasse. E o mais interessante, Sérgio, o que eu acho que é importante é a gente deixar quem está nos assistindo aqui claro e seguro é que é o seguinte, na hora que a gente faz uma tokenização digital, porque aquele paralelo, aquela analogia que você fez muito bem colocada da festa junina, né? Onde eu vou lá e troco por, antigamente era uns negocinhos de plástico, né? Amarelinho, azulzinho, você lembra que você conectava assim? Aí veio papelzinho, hoje já está até com cartãozinho e tudo mais. Ali eu tenho físico, é o papelzinho físico que na face dele está escrito um real, dois reais, aí eu vou juntando aquilo e vou trocando. No digital, talvez as pessoas estão perguntando, poxa, mas o que me dá segurança? E é justamente o que você comentou, é a tecnologia que está por trás, é criptografia de chaves assimétricas, de eu ter uma chave pública, uma chave privada, o que me dá a confiabilidade daquilo, a assinatura digital, o blockchain, que para quem não conhece, a gente pode também fazer outro, outro bate-papo, outra padoca digital, falando a respeito do blockchain, que na verdade é uma blockchain, uma cadeia de blocos imutáveis, ou seja, até hoje, eu estava fazendo um estudo, até hoje não foi quebrado o blockchain, não conseguiram quebrar, por quê pessoal? Porque a cada vez, assim, só dando uma interrompida aqui, não é certo? A cada vez que você vai adicionando os blocos nessa cadeia, esses blocos são referenciados ao anterior, e aí eles ficam presos, ou seja, se alguém tentar mudar alguma informação de um bloco aqui, ele vai ter que fazer a mudança toda, só que o processamento computacional é muito alto, não é, Sérgio? Então, a tokenização, ela tem todo esse respaldo da tecnologia por trás. É, um ponto que eu acho que é importante, que é até o motivo pelo qual a tokenização ainda não foi para frente, é a parte regulatória, quer dizer, é o medo do mercado de perder o controle e o domínio daquilo que hoje eles fazem para poder garantir uma segurança jurídica, quer dizer, eu acho que um ponto super importante que eu andei estudando há alguns tempos atrás aí, é o que a gente chama de securitização, né, então uma STO é uma security token, né, a securitização é você transformar e fazer um link de um ativo para que ele seja seguro, seguro em que sentido? Então, pô, eu quero colocar meu dinheiro em algo em que eu possa ter liquidez e vender ele e que eu não perca, né, quer dizer, como que eu posso fazer isso? Você tem que ter regras que você vai seguir, né, aliás, esse é um dos pontos em que a SEC, né, que é a nossa CVM americana, eles estão analisando para ver que moeda ela está mais próxima de ser securitizada, eu andei pesquisando aí, tem um rankingzinho que eles fazem, né, quer dizer, e dão pontuação, né, até puxando o gancho que eu falava do Ripple, por que eu gosto do Ripple? Porque é pontuação número 4, ela está quase 5, está quase virando um security, isso é uma questão de regulatória e os Estados Unidos estão evoluindo muito forte, a Alemanha é muito forte, né, a União Europeia, mas principalmente a Alemanha, são países que já estão seguindo muito forte para esse caminho de regulação, regulamentação, né, das criptomoedas, né, então assim, a securitização é uma coisa importante, a hora que você conseguir fazer securitização de alguns ativos, você pode transformar tudo isso digital, né, então hoje, pode falar, pode falar, não, é só para poder fechar o raciocínio, quer dizer, hoje você consegue ter um fundo imobiliário dentro dos padrões tradicionais, mas ele poderia ser negociado como um token, e como o token, o que difere do ponto, quer dizer, imagina que eu hoje comprei um fundo imobiliário dentro de uma corretora específica, eu comprei ali, eu posso vender por ali, mas eu não posso sair fora e dizer que aquilo ali é meu, que está dentro da minha carteira, propriedade minha, eu obrigatoriamente tenho que vender por ali, eu vou ter que pagar a comissão para a plataforma, eu vou ter que pagar um monte de coisa que eu poderia não pagar, né, como que eu faço para não pagar? É só eu transformar essa cota do fundo imobiliário em um token, eu negocio ela em qualquer plataforma, em qualquer condição, e aquilo é um ativo, um bem que eu tenho, que eu posso vender a qualquer hora e em qualquer lugar, né, eu acho que essa é a grande evolução, né, eu posso de repente chegar para o Tiago e falar, olha, Tiago, você quer minha cota? Quero, instantaneamente, ele transfere o dinheiro, transferir a cota para ele e dar mais liquidez, né, então, esse é o espaço, né. Sérgio, vamos falar um pouquinho, porque, ou seja, muita gente, antes da gente puxar esse tema de tokenização, né, pergunta, pô, o que é a ICO? A gente tem o conceito do IPO e o ICO, na verdade, é um trocadilho ali com o IPO, o IPO é o Initial Public Offering, né, ou seja, quando a gente faz uma oferta pública, por exemplo, uma empresa quer ser listada em bolsa, ela faz o IPO dela, ela se lança e faz a divisão das suas ações ali. O que é o ICO, então? A gente falando da tokenização, isso quer dizer que quando alguém cria uma moeda, vamos supor que eu criasse a Tiago Coin, vamos supor aqui, quando eu faço isso, eu preciso fazer um lançamento dessa moeda? Então, é um ponto interessante que você comentou, Tiago, porque assim, quando a gente tem o IPO, é quando a gente pega uma empresa, ela segue os padrões para que se vire uma empresa de capital aberta, é lançada na bolsa e a gente chama isso de IPO. O ICO chama Initial Coin Offer, entendeu? Quer dizer, é você lançar uma moeda e daí tem lugares específicos onde você lista ela, né? Como é que se cria uma moeda? Esse é um ponto importante, quer dizer, é programação de software, né? Então, você pode criar uma moeda derivada, né? Que eu chamo de fork, por exemplo, de alguma outra plataforma, por exemplo, dentro do blockchain, o Ethereum, né? É uma das plataformas que você pode derivar dali para poder criar outras, né? Quer dizer, quando você pega o Bitcoin, se não me engano, o Ethereum, se não me engano, o Ethereum é um fork do Bitcoin, né? Eu não tenho certeza. Eu acho que se tem alguma coisa assim. Tem o Bitcoin Cash, o Bitcoin Cash, eu sei que é do Bitcoin, você tem o Litecoin também, que vem na mesma linha do Bitcoin, quer dizer, assim, eles vão derivando, mas basicamente é o seguinte, é você baixar a programação, né? Fazer a tua programação, se conectar dentro dessa rede e a partir daí você lança a quantidade de moedas que você quer e as pessoas vão fazer aquisição e vão tratar aquilo fazendo comercialização, né? Isso seria um ICO. um ponto importante, Tiago, é que o ICO é diferente do STO, né? Security Token Offering é outra coisa, quer dizer, é outro tipo, é você criar um token securitizado, tá? Diferente da moeda. Tá bom. Então, assim, o STO, na minha visão, ele vai muito mais próximo do que seria, por exemplo, um initial offering, né? Quando você faz o lançamento de uma empresa e tal, né? E coloca na bolsa. Então, assim, tokenizar, a gente no futuro vai ver que ações de empresa vão ser tokens, né? Onde você vai comerciar de forma livre e vai ser de forma aberta. Essa é uma das visões que eu tenho. Então, assim, vai ser o seguinte, o que mais a gente poderia estender, né? Hoje você pega, por exemplo, algumas exchanges, né? Que são as corretoras aqui no Brasil. Eles já estão fazendo alternativa. A gente volta a comentar sobre ativos ou investimentos alternativos. Então, é possível hoje, por exemplo, como fez o mercado Bitcoin, né? Você fazer precatórios. Que eu, particularmente, acho, não gosto muito, né? Quer dizer, existe todo um modelo que os caras fazem, né? Eu não acho tão seguro, eu não acho que a valorização de precatório da forma como eles fizeram, ela é de forma real. eu acho que é muito mais de forma artificial, mas isso aí é um outro ponto, né? Mas você pode, por exemplo, é o seguinte, ah, eu quero pegar o Neymar e eu quero fazer Tolkienizar o Neymar. Pô, como é que eu vou fazer o Neymar virar um Tolkien? Pô, o Neymar é uma empresa, né? Como o Neymar é uma empresa, imagina que o Neymar no início da carreira, ele começou ali, a gente vai dizer assim, pô, eu quero fazer, vamos dividir o Neymar em mil pedaços, né? Quer dizer, vamos pegar a empresa dele e virar em mil pedacinhos e eu quero comprar um pedacinho do Neymar. Tá bom, assino um contrato, comprei o Tolkien do Neymar. E como que isso valoriza? Como que isso é investimento? A partir do momento que o Neymar vai caminhando na carreira dele e o clube vai comprando, aí o clube negocia, tal, o Neymar fica com parte desse lucro. Na hora que ele vai mudando, né? De clube, ele vai sendo negociado, isso vira, isso acaba virando lucro. E esse lucro é dividido com quem tem esses pedaços, né? Quer dizer, imagina que o Neymar é transformado em mil tokens, eu tenho 100, tudo que acontecer com o Neymar, 10% é meu, né? Porque eu tenho ali 100 cotas do Neymar. E se o Neymar tiver, fechar um contrato com a, sei lá, com a Nike? Tá bom, se ele fechar com a Nike, o que a Nike pagar para ele é lucro, esse lucro é dividido entre todos. Então, assim, a tokenização vai permitir que você crie outros tipos de investimentos alternativos de forma ilimitada, né? Você pode pegar uma Anitta, né? E vamos fazer um talk da Anitta, você pode pegar, você fala, o que você quiser, seja um carro, de repente você faz o seguinte, eu quero ter 10% do carro e eu vou usar o carro de acordo com algum critério, nós vamos pegar esse carro e vamos alugar ele para alguém que vai pilotar o Uber e eu vou receber dinheiro. Então, assim, isso mais uma vez aumenta e torna o que a gente chama de democratização, né? pessoas tendo acesso a investimentos mesmo com pouco dinheiro, né? Sérgio, não sei se eu... Claro, não, está claríssimo. Deixa eu te perguntar, Sérgio, a respeito do crowdfunding. A gente tem visto muito essa onda de crowdfunding aí, onde, na verdade, financiando a palavra, né, crowd, está até me faltando. De população, né? Seria de multidão. Isso, a multidão. O financiamento da multidão, né? Ou seja, o pessoal colocando dinheiro e está uma onda disso. O token tem a ver com isso? Também explica um pouquinho, pessoal. Então, é, quer dizer, hoje o crowdfunding hoje não tem a ver com criptoativos, nem com blockchain, né? Quer dizer, hoje o que acontece? Já é uma evolução do mercado tradicional, regulamentado pela CVM, aonde você tem a segurança jurídica e você segue certos padrões, já tem plataformas que já estão se posicionando e trazendo isso, aonde é possível você financiar um projeto específico. Então, você pode financiar uma startup, né? A startup vai lá, ela segue os padrões, é quase que uma oferta inicial, né, de abertura de capital, só que para startups, né? Você vai lá... Mas eu poderia escrever no blockchain também, né, Sérgio? Por exemplo... Poderia, mas eu só estou exemplificando... Eu só estou dando um exemplo do mercado tradicional e depois eu vou para o que é outro, né? O mercado tradicional, para você poder fazer um crowdfunding, que é hoje o que tem, o que acontece? Você obrigatoriamente segue os padrões, coloca lá o seu balanço, você vai fazer um fluxo de caixa, vai tentar mostrar o seu valor presente, qual foi o racional que você fez para chegar no valor da cota, e as pessoas, elas colocam dinheiro na plataforma, então, imagina o seguinte, o crowdfunding, você tem a sua empresa, você quer lançar a sua startup e precisa coletar aí um milhão de reais, então, você lança na plataforma, coloca as cotas, atingiu esse um milhão de reais, fecha a captação, e daí a própria plataforma vai entrar em contato com todos os investidores, você faz a transferência desse dinheiro e assina o contrato digitalmente. Então, assim, isso é basicamente como funciona o crowdfunding tradicional de hoje, que é regulamentado para a CVM. Como que isso vai evoluir? Isso vai evoluir para que seja um token, você vai comprar o token, sabendo que esse token ele é um token securitizado, então, quer dizer, quem vai estar por trás ali fazendo isso vai ter que fazer todo esse ganho, tem que ser regulamentado pela CVM, que é hoje o nosso órgão que controla isso, que é o que está hoje em dia enterrando muito para que isso aconteça, e daí você tem esse ativo na sua mão, e daí eu volto a dizer, você vai negociar da forma como você quiser, você pega eu, se eu quiser aqui pelo meu celular, numa carteira digital que eu imagino que é o futuro, eu vou ter lá o meu dinheiro, eu vou ter investimentos em crowdfunding de startups, de empresas listadas do índice Bovespa, fundos imobiliários, eu vou ter várias coisas, o meu dinheiro vai estar tudo numa única plataforma dentro do meu celular, e eu mando para quem eu quiser, eu negocio, eu entrego para você, eu faço tudo. E a gente pode fazer, ou seja, isso é um assunto que vai longe, eu vejo, por exemplo, até inclusive fazer tokenização em relação ao debêntures, seja uma empresa que não esteja lançada em bolsa, por exemplo, e ela quer captar dinheiro, ela precisa de dinheiro, hoje ela vai para uma debênture onde ela tem que passar pelo banco, o banco tem que fazer uma análise dela, o rating dela, tudo mais, hoje com a tokenização o que ela pode fazer? Ela pega, se expõe, tokeniza, é o que você falou, lança X, aí faz o tal do STO, aí que entra o STO, ou seja, não é o ICO, é o STO, porque o ICO seria a moeda de fato, se eu quisesse criar uma moeda de Tiago, aí seria o ICO, nesse caso, se eu quiser fazer, por exemplo, uma derivação, por exemplo, da minha casa, quero criar cotinhas da minha casa, eu faria um STO, é isso aí. Exatamente. Então, assim, aliás, isso é um projeto interessantíssimo, uma das coisas que eu tenho escutado muito, quer dizer que é exatamente que você poder criar, mas assim, qual que é o grande ponto? Para você poder fazer esse STO, essa securitização, você tem que ter certeza que você vai conseguir fazer o link desse ativo e que ele seja rastreado e seja seguro, seja segurança. Isso aí você vai poder parcionar ele e vai poder seguir dividindo. Você imagina, assim, o ponto que a gente pode chegar de você, por exemplo, ter uma padaria da esquina, ela faz um STO, transforma isso em cotas, que seriam os tokens, sai vendendo para a região, então, todo mundo da região que consome na padaria também é sócio da padaria e recebe dividendos da lucratividade da padaria. Esse é o mundo que nós vamos ver. Eu já cheguei a ver, eu já cheguei a ler sobre, não tenho certeza ainda, mas nós vamos chegar num ponto que nos Estados Unidos está envolvido bastante, é você estar andando na rua com o Google Maps, você olhar uma laje, dali você já vê ali a laje, já aparece o valor da laje, etc., você fala, pô, eu quero comprar um metro quadrado de salário, você aperta o botãozinho e automaticamente já entra para o seu ativo. Assim, isso é o mercado futuro, isso é o que nós vamos ver em breve, eu acho que isso vai ser mais breve que se imagina. Qual que é o grande ponto? STO, depende de regulamentação, hoje quem está muito evoluído nisso é a Europa, a Estônia, por incrível que pareça, é uma referência nesse mercado de criptoativos, de STOs, etc., está tudo evoluído para lá, porque lá a regulamentação está permitindo, a Alemanha vai muito atrás, Estados Unidos também é muito evoluído nisso, então assim, a partir do momento que a gente conseguir dar esse passo, a gente vai conseguir ter muitas evoluções, poder democratizar muita coisa, as pessoas vão poder ter acesso e ter o seu dinheiro rendendo em vários ativos derivados. Sérgio, queria te agradecer, meu amigo, pela aula de novo, foi fantástico, eu poderia ficar horas e horas aqui também de novo falando a respeito desse assunto, que é um assunto que é infindável, infindável, ou seja, a gente vai puxando os... A gente comenta bastante, Tiago, mas assim, tem muita profundidade, tem muita informação associada para que as pessoas entendam, tem que pesquisar, tem que buscar, são assuntos do momento que nem todo mundo está tendo acesso, mas vale muito a gente ressaltar, porque isso aí nós vamos começar a viver, a vivenciar isso de forma fácil, um ponto importante, eu volto a puxar um gancho que a gente comentou na última, são essas plataformas ou carteiras digitais, hoje a gente já tem carteira digital funcionando, em que você faz pagamento com QR Code, que é esse pagamento instantâneo que o Banco Central está trabalhando, mais o Open Banking, onde você vai também descentralizar essa base de clientes e interconexão entre bancos e fintechs, etc. Na hora que isso aí estiver muito maduro, você vai poder estar trabalhando e ter a independência de fazer a gestão do seu próprio dinheiro e poder investir com democracia, quer dizer, vale a gente ter atenção, né, esse negócio de 95% da população brasileira ter o dinheiro associado só à população, isso não vai acabar, né. É isso aí, Serjão, muito obrigado, meu amigo, obrigado pelo teu tempo aí, queria agradecer também todo mundo que participou, se quiser fazer os comentários aí, e com certeza haverá outras padocas digitais aí com o Sérgio Antunes. Sérgio, um grande abraço, meu amigo, até a próxima. Obrigado, obrigado, Tiago, um abraço. Um abraço.